Fala nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, brocamos! Brocamos, comemora nação, comemora porque o Bahia hoje fez algo que para muitos seria impossível, o pessoal do GE disse que todos colocaram o Bahia perdendo o jogo, o time do Botafogo estava invicto, estava 100% jogando na sua casa, 5 jogos dentro dos últimos 5 jogos do Botafogo no Maracanã, lá no Nilton Santos e simplesmente o Bahia foi lá, 5 jogos e ganhou 5, simplesmente o Bahia foi lá e venceu por 2x1. Comemora nação Tricolor, o Bahia hoje é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro de 2024, mesmo número de pontos do primeiro colocado e está perdendo nos critérios dos gols, tá? Bora falar sobre essa partida histórica, partida épica do Esporte Clube Bahia, porque realmente é para comemorar, é para comemorar, assim que acabou o jogo, eu estou todo molhado aqui, não vai dar para vocês verem, mas assim que acabou o jogo, eu explodi de emoção, saí correndo, gravei um vídeo, eu correndo no meio da chuva, explodindo de alegria, porque eu queria registrar esse momento, trazer aqui para vocês, porque eu acredito que seja o mesmo sentimento de vários torcedores. Eu vou deixar isso para o final do vídeo, porque a gente precisa falar sobre esse jogo, o grande jogo do Bahia, o Bahia soube atacar na hora que precisou atacar, na hora que teve a bola, o Bahia soube jogar bola, jogou muito bem, diga-se de passagem, e soube sofrer quando precisou sofrer. A gente sabia muito bem que o jogo contra o Botafogo não seria fácil, seria um jogo muito difícil, o Botafogo jogando nos seus domínios é muito forte, tem uma grande equipe, uma equipe muito técnica, física, um treinador que joga para frente, a gente sabia que em algum momento iria sofrer sim, mas o Bahia jogou como time grande, o Bahia jogou como jogadores experientes, jogadores com malícia, soube sofrer na hora certa e no final das contas o Bahia conseguiu armar, inclusive eu falei isso no meu Twitter, o Botafogo vai para cima com tudo, agora está na hora do Bahia armar um Arapuca, e o Bahia armou um Arapuca para o Botafogo, só que ao invés de o Rato cair na Arapuca, a Arapuca que caiu na do Rato, porque quem fez o segundo gol do Bahia foi Ratão. Antes de mais nada, sendo todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Ah, você é Bahia! Eu sei que você é Bahia! Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu já te peço aquele favor, chega aqui e já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal, se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, para você, torcedor Tricolor, para você, torcedora Tricolinda, me permitam, eu preciso, porque eu não estou aguentando, eu preciso fazer uma coisa aqui, ó. Bora, Bahia, minha porra! Bora, Bahia, minha porra! Bora, Bahia! Desculpa, mas eu precisava fazer isso aqui, eu preciso, eu preciso explodir isso aqui que está dentro de mim, eu preciso, tem que botar para fora, é dia para comemorar. Por muito pouco hoje o Bahia não seria líder, e vocês sabem que eu venho falando aqui, aliás, eu fui um dos primeiros a falar isso, que o Bahia poderia amanhecer segunda-feira na liderança do Campeonato Brasileiro, tá? E realmente o Bahia hoje, por muito pouco, não foi líder, não ganhou, porque simplesmente não foi líder, porque o Vasco da Gama era muito, estava muito óbvio que o Atlético Paranaense venceria o Vasco da Gama, tem mais equipe, e para acabar de completar, o Vasco da Gama teve um jogador expulso, então o Atlético Paranaense foi para cima, venceu. Mas o que importa é que o Bahia fez a parte dele. Bora falar um pouco sobre o jogo, tá? Primeiro tempo, o Bahia venceu o primeiro tempo de forma justa, primeiro tempo o Bahia jogou bola, o time do Botafogo, ele foi para cima do Bahia, tentou fazer aquela pressão de início, que eu já sabia que ia fazer, 15, 20 minutos de pressão, depois disso o Bahia começou a botar a bola no chão, Rogério Senna entendeu aonde é que o Botafogo estava explorando, o Botafogo pelo jogo todo, durante toda a partida, explorou muito o lado esquerdo da defesa do Bahia, o lado direito do Botafogo é o lado mais forte, foi o que o Rogério Senna fez, trocou Everaldo e está seando de lado. Everaldo estava do lado esquerdo, ajudando o Juba a marcar, e estava seando estava na direita, ele colocou o Tassiano para a esquerda, um jogador com mais vigor físico, um jogador que tem mais cacuente de marcação do que Everaldo, e a partir daí, o Bahia começou a equilibrar já o jogo. Após isso, o Bahia começou a botar a bola no chão, tocou bola, começava a chegar no ataque, finalizar, teve uma grande oportunidade com o Everaldo, que por muito pouco, o Everaldo não fazia o gol, inclusive ele próprio, no intervalo, ele disse que poderia ter cabeceado um pouco melhor, a bola foi um pouco quase que no meio, mas de qualquer forma, o goleiro do Botafogo fez uma grande defesa, vamos falar a verdade, o goleiro do Botafogo fez uma grande defesa, mostrou muito reflexo e conseguiu defender. Mas não foi problema, porque logo após esse lance, demorou um pouco mais, teve um pênalti para o time do Bahia, um pênalti muito claro, diga-se de passagem, porque o jogador do Botafogo, ele colocou, sim, a mão na bola, a bola bateu na mão do jogador do Botafogo, e bola na mão, ainda mais quando o jogador não está com a mão junto ao corpo, o juiz tem que marcar pênalti, não tem jeito. O juiz foi para o VAR, fez a revisão, e na revisão deu para ver, sim, que a bola bateu na mão do jogador do Botafogo. Pênalti para o Bahia, pênalti muito bem marcado pelo árbitro, e vou até botar aqui para vocês o lance, pênalti muito bem marcado pelo árbitro, que Everaldo foi lá, e converteu. Deixa eu colocar aqui rapidamente o lance, tentar colocar de uma forma que não dê problema aqui para o vídeo, mas está aqui, vocês podem observar, a bola bate na mão do jogador, ele está com a mão, a mão aberta, braço aberto, pênalti claro, indiscutível, após isso, Everaldo foi lá, bateu o pênalti, vou colocar assim, gente, para evitar problema, ele bateu o pênalti no ângulo, 1x0 o Bahia, e o placar justíssimo no primeiro tempo, no segundo tempo, no segundo tempo, eu já esperava, eu já conheço o treinador do Botafogo, eu já esperava que ele viesse para cima com tudo, eu já esperava que ele viesse para cima com tudo, e eu já coloquei na minha conta do Twitter, o Bahia deveria, tem que armar um Arapuca, para o Botafogo, porque o Botafogo vai para cima com tudo, e vai dar o contra-ataque, mas o Bahia não estava conseguindo achar o contra-ataque, eu acho que o Rogério Senna, ele se precipitou um pouco na substituição de Everton Ribeiro, ele acabou chamando o time do Botafogo muito para cima, muito para o seu campo, colocou o Rezende, colocou o Ademir, mas o Bahia não tinha contra-ataque, para vocês terem uma ideia, o Bahia passou o primeiro tempo quase todo sem finalizar, o Bahia só foi finalizar no segundo tempo, no segundo tempo, se eu não me engano, foi aos 39 minutos, 40, alguma coisa desse tipo aí, e o Bahia só precisou de duas finalizações, para poder fazer gol, a primeira, que foi aos 39 minutos, se eu não me engano, o Biel chutando de longe, e depois, em um contra-ataque, exatamente em cima do que eu falei, armar uma Arapuca, para poder pegar o time do Botafogo, e agora eu vou mostrar para vocês aqui, o primeiro gol do Bahia, está aqui o lance, Everaldo, bora ver aqui novamente, bora ver aqui novamente, Everaldo, está aí Everaldo, batendo muito bem, indefensável, e agora bora ver aqui, o segundo gol do Bahia, o segundo gol do Bahia, marcado por Ratão, em uma jogada de contra-ataque, lindíssima do Bahia, Rogério Senna, após, diga-se de passagem, Rogério Senna, após ter, na minha opinião, errado na substituição de Everton Ribeiro, ele corrigiu, ele colocou o Depenha, que é um jogador que tem as mesmas características, de Everton Ribeiro, e acabou corrigindo, e justamente, quem foi que deu passe, quem foi que deu passe para o gol de Ratão, olha o drible de Ratão, que golaço, que golaço, que golaço, bora ver mais uma vez, está aí, contra-ataque do Bahia no segundo tempo, driblou, alá Ronaldo Fenômeno, e marcou um belo gol, sacramentando, o 2x1 do Bahia, após isso, o Botafogo teve a bola, tentou ir na base do Abafa, mas o time do Bahia, muito seguro, já estava já super confiante, não deu mais chance, para o time do Botafogo, e aqui, vou trazer agora, a tabela de classificação, para vocês, Bahia, segundo colocado, no Campeonato Brasileiro, está aqui, Bahia, Atlético Paranaense, todos os dois, com 10 pontos, cinco jogos, três triunfos, um empate, uma derrota, gols prós, o Bahia tem até mais, o Bahia tem oito gols pró, e o Atlético Paranaense tem sete, se o critério de desempate, fosse gols marcados, o Bahia hoje, seria líder do campeonato, gols contra, o Atlético tomou três, o Bahia tomou seis, e aí, o saldo de gol, que é o primeiro critério, o Atlético Paranaense tem quatro, e o Bahia tem dois, então, apenas por isso, o Bahia não é líder do Campeonato, Brasileiro de 2024, mas, vamos continuar trabalhando, para quem sabe, na próxima rodada, tá, eu vou falar para você, daqui a pouquinho, quem foi, qual é o próximo jogo do Bahia, mas eu quero trazer para vocês, isso aqui, isso aqui, foi eu, logo após, acabar o jogo, peço desculpas a todos vocês, mas, esse é o meu lado, torcedor, tá bom? Bora, caralho! Bora, Bahia, minha porra! Bora, caralho! Fora a porra! Fora a Bahia, minha porra! Fora a Bahia, minha porra! tá aí, nação, para vocês, o Bahia passando vergonha, apagando o mico aqui ao vivasso, e eu quero dizer para vocês que o próximo jogo do Bahia é exatamente contra o time do Bragantino, tá? Então vai ser mais um jogo de seis pontos, Bahia e Bragantino, o Bragantino hoje é o quinto colocado com nove pontos, o Bahia tem dez, e o Bragantino é o quinto com nove pontos, jogo que o Bahia tem que ganhar, tem que fazer valer seu mando de campo, e a nação tricolor, eu sei que vai estar lá com certeza para ajudar nosso time, tá bom? É isso, nação, tamo junto, até a próxima, você é Bahia? Comemore, que se você é Bahia, você está no lugar certo, tamo junto, fui! 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 Fui!